Olá pessoal, feliz dia das crianças! Bom pessoal, quero desejar um feliz dia das crianças para todos vocês que estão aqui assistindo o canal. Aproveitem bastante o nosso dia! E hoje, além de ser dia das crianças, também temos um vídeo bem esperado. O resultado do sorteio do Mega Kit Slime! Eu estou muito animada para ver quem ganhou aquele Mega Kit Slime. Bom pessoal, eu vou sortear apenas um ganhador, mas se você não ganhar, não fique triste. Você vai ter outras oportunidades de participar do sorteio aqui no canal, no canal de outras pessoas. Então nunca desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, não importa o quão grande eles sejam. Vocês têm capacidade para realizá-los. Lutem pelos seus sonhos e tenham fé de que Deus pode realizar todos eles. Então, bora para o sorteio! Então pessoal, vamos logo para o nosso sorteio! E eu estou muito animada para ver quem ganhou esse Mega Kit Slime! Então, o primeiro passo é o seguinte. A gente vai realizar o sorteio nesse site aqui de sorteio. E ele é feito pelos comentários. E agora eu vou copiar o link do vídeo do sorteio do Mega Kit Slime. Copiar. Vou aqui no nosso site de sorteio. E vou colar o link do vídeo do sorteio. E agora vamos carregar todos os comentários. Pessoal, os comentários já carregaram. E agora, tchan, 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 vamos ver quem foi que ganhou o Mega Kit Slime! Será que a pessoa que ganhou cumpriu todas as regrinhas? Vamos ver! E tã-tã-tã-tã! A vencedora foi a Amanda Beatriz! Ela cumpriu o requisito do hashtag eu quero. E obrigada por ter falado que amou o novo visual, Amanda! Parabéns para a nossa vencedora, Amanda Beatriz! Amanda, você tem sete dias úteis para entrar em contato com a gente. E mandar seu endereço direitinho pelo e-mail que vai estar aqui na descrição do vídeo. Então, tchau e até a próxima! Tchau, tchau!